Vai, vai nos matos estrusos Vai, vai nos matos estrusos Demorou hein Olha o cara está grudando em você já Pode Estou com CC Uh cara, estou CC no Xamã cara Ah, estou com CC Ele burstou, ele burstou, ele burstou CC E aí, acabou o burst dele CC CC Estou burstando, estou burstando CC no Druida Boa Z, boa Ah, escapou Ah, estou com CC Estou com CC Estou com CC Continuo, me deram de CC Ah, não, não, fica vivo, fica vivo, fica vivo Boa Z Fica vivo, fica vivo, fica vivo Fica vivo, fica vivo Ciclone Ah, a mana do Druida está indo hein Você também né? Estou com CC Está desarmado, está desarmado Está desarmado, está desarmado Estou com CC Estou com CC Estou com CC Ah, me quis jogar para fora Vou no Druida, vou no Druida Está quase sem mana, vou bater nele Não morre, velho Não morre, velho Olha, ele burstou, doida burstou, chamou e burstou Corre dele, corre dele, corre dele Corre dele, corre dele Corre dele, corre dele Um CC Boa Defei eu não tiro não, velho Um CC Estou com você Estou buscando um Druida Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair Caiu Uh, 135 34 cara o cara, velho Fica vivo, velho Fica vivo Mais não, meu filho Os caras são foda, velho Os caras vão ficar um pouco arrependidos para matar nós, velho Estou de CC, hein Já vi Estou sossegado que aqui não me mata Mais com essa bolha em cima de mim Caiu, 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 caiu Caiu, caiu Tchau